Saudações alvinegras para você ligado aqui no canal GaloTube, meu nome é Ricardo Alencar trazendo mais um vídeo de pré-jogo para você. E antes de começar a falar sobre o assunto do jogo entre Atlético e CSA, eu gostaria de apresentar para você a loja mais completa da região metropolitana, a California Fashion, pessoal. A California Fashion vai estar sorteando no dia 12 de junho 300 reais em vale-compras, moda masculina, feminina, roupas, vestuário, calçados, acessórios, é muito completo. Então vale a pena você estar conferindo e eu vou estar apresentando para você agora. California Fashion fica pertinho da cidade do Galo e atende além da loja física, pelo Instagram e WhatsApp enviando pedidos para todo o Brasil. Então faça parte dos quase 30 mil clientes e seguidores e fique por dentro de todos os lançamentos da moda 2019. Clique no primeiro link da descrição para concorrer a 300 reais em vale-compras. É isso aí, pessoal. 300 reais em vale-compras. Então clique agora porque está na moda? Está na Califórnia! Então você que acompanhou, vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição para você estar seguindo lá o perfil oficial da California Fashion. Pessoal, o Atlético enfrenta amanhã o CSA às 7 horas da noite, domingão, pelo Campeonato Brasileiro. Buscando a liderança, já que o Palmeiras carrega o asterisco devido àquele erro do VAR lá. Ainda não se sabe se ele vai ganhar os pontos do confronto contra o Botafogo. Mas o Atlético não tem nada com isso. Tem que buscar essa vitória aí para tentar se manter no topo da tabela. Quem sabe com a liderança, né, pessoal? O Atlético com alguns desfalques aí. Na minha opinião, um bom desfalque do Ricardo Oliveira porque o Alejandro merece demais essa chance aí, uma sequência, né? A gente está pedindo demais essa sequência aí para o Alejandro. O Ricardo Oliveira continua sentindo dores no ombro, né? Então não vai para o jogo. Provavelmente nem no banco de reservas estará. Temos também o Leonardo Silva vetado pelo departamento médico. O Hever deve voltar, né? Não deve ser problema para o jogo. Se for problema aí, temos também o Maidana, que é um zagueiro muito confiável, né? Um zagueiro novo, de boa estatura. E o provável Atlético, para esse confronto que treinou nessa sexta-feira, o Atlético deve virar campo dessa forma, né? Com o Vitor, com o Patrick na direita, já que o Guga está com a seleção. Tem também aí o Igor Rabelo, o Hever e o Fábio Santos. Zé, o Elisson, o Elias e o Luan. Aí vem o Tcharal, o Cazares e o Alejandro, né? Já que o Ricardo Oliveira está fora. Um bom time, para mim, no Independência, tem que buscar aí a vitória, tem que buscar aí os três pontos, para a gente estar se mantendo ali no topo da tabela até a parada da Copa, né? O Rui Costa falou que até a parada da Copa vão ter reforços pontuais, não vai ser nada de contratação de peso, vale a pena eu frisar aqui. Vai ser contratações pontuais. O Rodrigo Santana, em entrevista à 98, também falou que já tem os nomes pré-definidos, mas que não vai deixar vazar esses nomes. Tomara que a gente queime a nossa língua, né? Principalmente a gente que quer contratação, que quer ver o time brigando lá em cima. Quando a gente cobra, não é uma crítica, assim, para detonar o trabalho de ninguém. A gente quer o time forte brigando por títulos. Todo atleticano quer isso. Então, eu não sou diferente, então eu vou sempre procurar cobrar, né? Ainda mais porque está demorando demais esses reforços chegarem. Os reforços já eram para ter chegado há muito tempo. Mas se for um nome que tem que esperar, que tem que ser tratado com cuidado, a gente espera. Mas o problema é se a gente já foi eliminado de alguma competição e ficar só com o brasileiro e a sul-americana para depois. Mas vamos ter fé e esperança aí, com o time brigando lá em cima, né? Disputando vaga nas quartas de finais contra o Botafogo na sul-americana. E também esse confronto da semana que vem contra o Santos pela Copa do Brasil, que é muito importante. Galera, gostaria de que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. O que você espera desse jogo de amanhã? Atlético e CSA, CSA e Atlético, né? Como você iria para o jogo? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Se você não é inscrito no canal, já te convido para se inscrever, né? Além de você ficar por dentro de todas as notícias do Atlético diariamente, você também concorre a uma camisa do Galo Oficial, assim que o canal bater 20 mil inscritos. Então, faça já a parte da nossa família, né? Visite o nosso patrocinador, clicando no primeiro link da descrição, né? E eu volto depois do jogo com mais notícias e o relatório completo do que foi esse jogo aí. Eu espero uma vitória do Atlético contra o CSA. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho